Ah, tá bom então. Depois a gente conversa, moleque. Tchau, tchau. Isso mesmo, cuzão. Vaza. Vaza da minha casa aí. Tá vendo aqui na minha mão, cuzão? Vaza da minha casa, filha da puta. Você não tá em casa não, cuzão. Isso mesmo. Ai! Desgraça! Carma! Filha da puta! Ai! Ai, filha da puta! Ai! Isso tá caro, né? Ah, cara, só porque eu apontei arma pro policial, velho. Eu falei, vaza daqui, cuzão. Tá na rádio? Ó, velho.